e agora eu acabei de fazer esses bolinhos aqui ó é um nenenzinho que é outro e aqui é outro tomar café amanhã a gente fez esse bebezinho aqui para poder tomar um café né galera olha o tamanho disso aqui é tão bonitinho galera aqui é de chocolate laranja esse aqui é de laranja mandioca chocolate mandioca esse aqui também de mandioca pequenininho aqui é macaxeira né galera eu tenho que falar minha língua é bom a gente falar a língua da gente né galera ficar inventando língua né tem pessoas que às vezes é sabe falar só a língua dele mas a gente quer inventar outras línguas quer ser falante não adianta não a gente tem que é falar o que a gente sabe não adianta se mostrar é a gente pode chamar é mandioca pode chamar mas eu conheço macaxeira né então bolo de macaxeira chocolate macaxeira ok meus amigos então isso aqui é aqui é para nós tomar café amanhã cedo e aí era para mim ter filmado galera para mim ter filmado eu eu culpado também né aí a gente só a gente filma só né galera aí que é colar aqui tem alguém para ajudar a gente mas sim ela vai ter filmado esse aqui como que se faz bolo né se não há feito uma receita para vocês aí já tem nem muita receita na internet mas só que é bom a gente é mais uma receita é bom demais né ter explicado para vocês como que se faz um bolo né tal mas como eu tava só né e tinha como eu pegar o celular só para poder filmar né para mostrar coisinha por coisinha né mas tá tá bom galera então tá aí viu é um abraço e com deus